Essa aqui é a nossa terceira edição do Fórum da História e da Pedagogia, da Estácio. Uma atividade que tem como objetivo permitir uma formação diversificada, e não apenas uma formação profissional. Dessa forma, nós estamos de acordo com a proposta da educação brasileira que permitiram a formação ampla, principalmente para a cidadania. Então, a proposta do Fórum é sempre trazer temas diferentes daqueles que são trabalhados na sala de aula, vinculados à atualidade brasileira, vinculado à história, vinculado à pedagogia. Então, essa é a nossa preocupação. O nosso grupo vem mobilizando esforços grandiosos para conseguir promover todos os meses esses eventos. A maioria deles é promovido em Santo Amaro. Então, nós estamos aqui com o terceiro evento apenas em Interlagos. Mas pretendemos transformar esse evento em um evento também mensal aqui na unidade. Difícil, lógico, a gente conseguir pessoas para se apresentar. Mas, pela própria dinâmica, pela própria propaganda que o evento vem recebendo, ou vem dos alunos, dos participantes, nós estamos tendo mais pessoas para vir se apresentar aqui com vocês. Então, eu queria também agradecer aqui a presença de alunos que vieram de Santo Amaro para cá, de ex-alunos que também estão apoiando esse evento. Então, esse evento é um evento que eles já participaram e continuam prestigiando. Eu agradeço muito. Agradeço também aos nossos colegas aqui, a professora Maria Júlia e o professor José Roberto, do NAP, que trouxeram o professor Eduardo aqui para nos contemplar com uma palestra. Queria agradecer também ao professor Solange, que organiza comigo esse evento, esses esforços enormes que nós fazemos para conseguir criar estrutura. e vou passar a palavra aqui para o meu amigo José Roberto, que vai ser o mestre de cerimônias. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem presentes aqui e que vocês tenham um bom evento hoje. Obrigado. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto Nogueira. Minha missão aqui, embora o Everton tenha ido, que é ser mestre de cerimônia, não é ser mestre de cerimônia, eu vim aqui somente apresentar o meu amigo Eduardo Bonsato. O professor Eduardo Bonsato, que vai conversar com vocês durante algum tempo aqui essa noite, é historiador, é escritor de educação, escritor que escreve sobre autonomia e pesquisa a permacultura. Mas a característica dele que é mais importante para mim é o fato de ele ser um grande amigo. Uma pessoa que participou ativamente da minha formação como educador nos últimos pelo menos 10 anos e contribuiu muito com a minha formação, minha visão de sala de aula, minhas escolhas profissionais como professor. Então, quando o Herbert pediu uma sugestão, pensei rapidamente no Bonsato, porque seria uma oportunidade de compartilhar com grande parte dos meus alunos as minhas influências. Espero que vocês aproveitem a noite, sejam produtivas, espero que consigam participar, se envolvam e ganhem com esse acontecimento. Muito obrigado pela presença, uma boa noite para vocês. Hoje eu venho falar com professores, ou os que já são professores, ou os que querem ser professores. Não entendi? Ah, já já eu vou aí, pode ficar sossegada, que já já eu vou chegar em pé. A minha fala vai ser bem curta agora, depois a gente vai começar a agir. Não é uma palestra que eu vim dar, eu não faço palestra, eu não sei fazer essas coisas. E aí ambientes como esse me aterrorizam um pouco a muita gente, e colocadas todas nessa disposição aqui, é apavorante isso. Por isso que ela está querendo até que eu suba aqui nesse troço. Esse é o mesmo problema, né? Quando eu subo aqui nesse troço, a expectativa de vocês em relação a mim cresce na menor proporção. Isso não é bom. O que nós faremos hoje é uma tentativa, pela primeira vez na minha vida, de envolver, sei lá, quanta gente tem aqui, duzentas pessoas, um tipo de aula que vai acontecer aqui. O que vai acontecer aqui é uma aula. Não é palestra. É uma aula que não é feita por mim, é feita por todos. Então se vocês quiserem me boicotar, vai ficar muito curto comigo, é só não abrir a... Percebam? Eu vou projetar aqui um trechinho de um filme, um filme francês, de um professor que trabalha numa escola rural na França. Ele dá aula para estudantes de várias séries, é um professor muito seriado. Eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo, no papel do professor e o papel dos alunos. Eu vou usar o termo professor e aluno nessa fase da conversa, mas daqui a pouco eu vou acabar com essa história de professor-aluno. Acho que vocês já sabem o que quer dizer aluno. Não sabem? O que que é? Porque eu já não estou falando essas coisas aqui. Não foi você, cara? E eu acho que ruim possa ser chamado de sem luz. No vídeo, serão sem luz. Entre nós, a história de aluno, então agora mesmo, ela já acabou. Tá bom? Qual que é o DVD? O DVD? Esse aqui? Só um. Se der, é só apagar a luz aqui na frente. Ah, errei, perdão. Denon. Sem shares. Olha aí. Olha ali. Não, João. Não? Não? Confiérêt no較 da fé. Tomas. Tô, en Vovco. Tô, usuf, te plis. Tem no melômetro. 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 Obrigado. 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 Percebam que só com o olho... Perceba que só com o olho a menininha já voltou para o lugar dela. Perceba que só com o olho a menina já voltou para o lugar dela. Perceba que só com o olho a menina já voltou para a menina já voltou para a menina já voltou para a menina. Perceba que só com o olho a menina já voltou para a menina já voltou para a menina. Perceba que só watch? A gente tem o truco milha. Se a river para ver, aí é essa técnica? Se que se consente é uma das outras, é par fa?" O outro je volete, ou nos autos? Depois... O outro je volete, ou nos autos, marcha em topo, Não, senhor, não, 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 não. Não, senhor, não, 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 não. A escola é a casa do professor. A escola é um dos cômodos da casa. Como vocês perceberam, não é hipocrisia com criança. Se ela não gosta, ela diz que não gosta, mas ela não gosta. Ele trabalha constantemente. A escola é um dos cômodos. 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 E aí Obrigado. 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 Pode estendê-los? Pode. Ser inteiro no nome do filme. Para quem gosta de estudantes de obediência, é uma experiência. O que vocês viram nesse filme? Fala, por favor. É um absurdo. Um absurdo positivo ou negativo? Negativo. Negativo? Alguém acha que o professor é positivo? Acho que é positivo. Quer explicar por quê? É a forma de uma classe de alunos de idade diferentes. Não, consegue? Eu repito o que você disse. Tem uma classe de alunos de idade diferentes. Em idade diferentes. Eu vou dizer, ele fica... Ele fala assim. Mas não acorda assim. Com respeito. Com respeito. Ela está dizendo que tem uma classe muito seriada. É complicado isso. Ele tem controle. Mas ele nunca altera o fone de voz. Ele é sempre respeitoso no que ele fala. Né? Ele coloca disciplina na sala. Isso? Ela não deixa a criança ser criança. Ela diz que mãe não deixa ela ser criança. Ela é o aluno pequeno. Deixa, deixa. Brinca. Essa parte que passou ali, eu acho que tem respeito. Os acordos que faz uma criança. Isso é importante. Acordo. Você fazer um acordo com uma criança, não importa isso com uma criança. E a criança, você precisa só respeitar o acordo. Porque a vida existe um acordo. Muitas vezes, quando a criança é pequena, a gente não respeita. Porque a gente não entendeu. Mas ele entende em si. É isso mesmo? É. Olha aí. Beleza, cara? Oi. 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 Ela diz que a criança só pensa em cinema, não em escola, e se respeita em casa ou não, e se mesmo. O filme se passa em uma cidade em que não tem escolas. E é assim, em todas as salas tem crianças seriadas, tem crianças grandes, crianças pequenas. Se não tivesse essa disciplina, o professor não iria conseguir levar adiante as propostas. E eu acho que ele está totalmente certo, por causa do momento que ele está vivendo, na situação que ele está, ele está certo. Se fosse uma escola diferente, nós iríamos achar um absurdo, porque não há necessidade de tanta disciplina. Mas na situação que ele está vivendo, eu acho que ele está totalmente certo. Porque se não houvesse isso, não iria dar certo na aula dele. Esse filme retrata a educação tradicional. Eu fui educado desse jeito. Muitos que são um pouco mais velhos vão lá e sabem qual. Mas não esqueçamos, ali é atual. Diga. É que na verdade não é escola. Ela está dizendo que não é escola. A escola é a casa dele e a família é escola. Enquanto a ser escola, não tenha dúvida que é. A gente pode fazer uma escola debaixo de um pouco salto. Ela está dizendo que ele disciplina porque é a casa dele. Então, o que ela está dizendo é da mesma forma que ele ensina os filhos e ensina os alunos. Ela diz que ele não tem filho, é o solitário. É verdade. Não é ideia. É mais. Tudo minhas crias falando. Com certeza tem. Tudo? Ele está dizendo que durante o período de aula tem brincadeiras. Tem mesmo. O filme vai mostrar os momentos que eles vêm. Inclusive, agora me quer junto com os estudantes. Entendi. O que ele está dizendo é isso. Tem que ter disciplina porque a hora que está ali dentro vai disciplinar. A hora que vai para brincadeira pode se tornar um pouco mais caótica. Diga. Eu acho que ele exagera e que intimida. Eu poderia conquistar o meu respeito de uma forma mais branca. Não vou falar para esse nome. Eu tenho uma pergunta a partir desse vídeo. Eu gostaria que vocês começassem a refletir agora. Qual a função social da escola? Para quem que a escola serve? Não, por enquanto eu não preciso me responder. Mas comecem a pensar sobre isso. O meu objetivo hoje aqui é dizer qual a função da escola. Que papel o professor ocupa na estrutura social? Está claro? Professor que somos nós aqui e serão vocês aí. Nessa turma aqui nós daremos aula. Vocês, todos vocês, atingirão um milhão de pessoas ao longo da vida de vocês. Essa sala aqui. Essa sala aqui o que vocês fizerem vai atingir um milhão de pessoas quando vocês tiverem para aposentar. Por favor, José. Vamos agora aos vídeos. Ah, só uma letra. Eu poderia ter pego vídeos da França dessa nova etapa que eu vou mostrar aqui. Eu escolhi do Brasil, mas na França não é. Quem falou aqui que o problema é que é outra cultura, não se iluda. Não se iluda que não é. Há vídeos sobre as escolas francesas de ensino médio que são muito parecidas. Com isso que eu vou mostrar para vocês. Qual é o vídeo? Começa no primeiro. Vai seguir? Vai seguindo. São todos vídeos curtos. As versões a professores e funcionários das escolas subiram 40% no ano a equipe 2008-2009. Vão registradas 284 versões a professores e 184 para funcionários. Os nomes estão no programa Escola Segura, por outros lados, mostram também uma diminuição das agressões à luz. No evento, o Observatório de Segurança Escolar alerta para o facto do crescimento, não desafiado, mas resultado de um aumento das participações. As agressões ao quadro penal consideram as agressões agressivas das escolas e o público podem ter contribuído para o aumento das queixas para que obrigam os estabelecimentos a fazer denúncias. Isso é em Portugal. Isso é em Portugal. A realidade europeia não é diferente da realidade brasileira, não. Isso não cabe a uma aluna que foi em suspensa depois de agredir um professor. Ela acusa um homem de assédio sexual. Os colegas desmentem e pedem a expulsão da adolescente. Vamos ver. A adolescente estuda no terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Humberto de Campos. Ela tem que acreditar um professor com um capacete. A diretoria de ensino de Sorocaba suspendeu a aluna enquanto investiga o caso. Nossa equipe de reportagem esteve na casa da estudante, mas os pais dela não quiseram permitir a entrevista e nem comentar o assunto. No boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a estudante relata que agrediu o professor após ele ter assediado sexualmente, propondo a melhoria das notas vermelhas que ela tirou no semestre. Essas alunas da escola também estudam no período noturno. Elas afirmam que o motivo da agressão é outro. Ele estava conversando com uma aluna e ela chegou interrompendo a conversa e gritando, daí pediu para ela ficar quieta, parou de falar e sentar. Muitos alunos da escola ficaram revoltados com as acusações da estudante de 17 anos e fizeram uma mobilização em frente à instituição. Eles queriam a suspensão e transferência da aluna agressora. É super querido por todos os alunos. Desculpem se eu corto no meio, que eu quero só que vocês capturem algumas coisas. A CIDADE NO TOIRA A CIDADE NO TOIRA A CIDADE NO BRASIL 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 O�reira É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL create NO BRASIL O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem que ter salão em casa. O senhor provavelmente tem salão em casa. O senhor provavelmente tem salão em casa. Como vocês, como vocês perceberam? Edu, Edu, aqui ó. Vamos abrir mais uma palma. Aqui na frente também tem gente querendo falar aqui. Vocês estão percebendo que uma aula de aula acho que funciona mesmo. Então, boa noite pessoal. Olha só, eu comecei a dar aula e dei aula em umas duas semanas. Claro que não tem nem lógica a falar a respeito. No entretanto, a impressão que eu tenho nos filmes que nós vimos aqui, em alguns vídeos que eu vi, em algumas palestras que eu participei na USP, é que o desafio nosso é bem maior do que aquilo que nós imaginamos. Nós temos um desafio muito grande. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu vejo na minha casa, a minha irmã não está preocupada com o que minha sobrinha está fazendo na escola. Então fica muito complicado. Aí o que acontece? Nós temos, enquanto professores, aproveitar ao máximo essas palestras, participar palestras, sei lá, na USP, na Unicamp, onde quer que seja, e estar engajado, tentando buscar de alguma forma conhecimento para saber como é que vai lidar com essa realidade. Porque nós percebemos aqui na sala, por exemplo, eu poderia simplesmente falar assim, olha, o problema é dos alunos, que não tem educação, os pais não dão em casa. ou o problema é da escola, que não tem, junto com o governo, sei lá, com quem, não consegue disciplinar. Na verdade, eu acho que nós não temos que procurar o Cristo. Nós temos, enquanto que educadores, ver, entender o contexto que nós estamos inserindo, ou que vamos nos inserir. Isso é o que eu penso. Eu acho que é uma sociedade, eu acho que as mães antigamente, elas tinham tempo para estar com o filho. Hoje a mãe sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 10 horas da noite, não tem um tempo para conversar com o seu filho. Ela não pergunta como foi o dia, como foi a semana. Ela não participa da filosofia. Então essas coisas também, mas essa violência também. A sociedade hoje, o capitalismo, essa massa, essa força, isso também traz toda essa violência. E a professora falou, não é só na escola particular, é nessa escola também. Quando chegar na periferia, você vê um aluno que não tem apoio de mãe, nem pai, o pai está preso, a mãe é doméstica, ele vai pescar para comer, entendeu? Então, aí vai para o adolescente, qual espelho que ele tem? Onde ele mora, a favela, né? O seu filho não fica espelho, ele não tem uma pessoa que vai orientar ele. Então, onde ele vai seguir o caminho que ele achou, não? O mais fácil, não é o piado. Em linhas gerais, a gente já percebeu que o problema é muito complexo. Eu quero primeiro voltar à primeira pergunta sobre o que vocês viram nesse vídeo, nos vídeos seguintes àquele primeiro. O que vocês viram foi a queda do valor da autoridade. O que vocês viram? Da onde vem a queda? As várias falas já apontam para isso. A família mudou. Aqueles que ficarem se lamentando porque a família mudou, vão sofrer muito nessa coisa. A família mudou, ela já deu, eu nem vou explicar isso. Não existe pai e mãe que têm que trabalhar para pagar a prestação da televisão, porque ele vive para assistir, para pagar a prestação de um carro, sabe? Sei lá, que porcarias que eles compram. Mas eles têm que trabalhar muito. Não há tempo para filho. E ele tem que trabalhar muito, porque ele quer dar para o filho uma escola de qualidade, que ele não sabe o mundo, nem sei onde que ele vai achar isso. Porque se não tem na pública, não tem na particular, tudo bem. É uma ilusão, né? A busca da escola de qualidade. A escola, quando cai lá, a criança, o adolescente, ele está lá num pega-praca-paca. Vocês viram aí como é que é. Qualquer professor que já entrou numa sala de aula, o ensino fundamental, o ensino médio, sabe da realidade qual que é. O programa de educação, vou pegar a fala do meu amigo ali, a gente pode olhar as estruturas, a gente pode olhar o salário, a gente pode olhar o que for. Se vocês querem ser ou quiseram ser professores, vocês devem ter alguma coisa no DNA e todos esses horrores não desincomodam. Então, se essa foi a sua escolha, eu tenho certeza que aqui ninguém veio ser professor para ficar rindo. Todo mundo sabe que professor é um sujeito que vai viver modestamente a vida toda. Tirando, então, todas as estruturas da educação, sobram dois grupos de personagens, que é onde a educação tem que acontecer. Na sala de aula, depois que a porta fecha, é o professor, a professora e os estudantes. Essa é a única realidade que existe. Todo o resto, família, Estado, estrutura, todo o resto é discurso político. Ou eu não trabalho porque o menino que chegou para mim não é daquele jeito, vocês viram. Ele é o menino ideal. Jojo, você vai ter que fazer. Amanhã, não, Jojo, agora. Depois de amanhã, agora, Jojo. Putz, se a pessoa é da hora de trabalhar com uma criatura dessa, daqui a pouco ele fala, tá bom, o que vai fazer? Esse menino não existe mais. Não acredito aí. Então, a primeira coisa, o sistema de autoridade já rouiu. Eu continuo com a minha pergunta. Para que serve a escola? Porque do jeito que a gente viu aqui, eu acho que eu coloquei o mesmo vídeo duas vezes. Eu coloquei o primeiro vídeo. Depois coloquei os outros. O primeiro vídeo é do professor maravilhoso lá. Depois coloquei os outros, mas para mim é a mesma escola, não é a outra. Há um discurso muito... utilizado por todos nós da educação, de que a educação está em crise. Eu não vejo nenhuma crise na educação. Nenhuma. Eles botam grade nas escolas, eles põem o inicial nas portas, os professores estão indo trabalhar, eventualmente fazem greve, mas estão indo trabalhar. e eu fico me perguntando de novo, para que serve a escola? Porque se o professor, aqui, vocês, professores potenciais, se vocês não entenderem para que serve a escola, continuar aqui não faz sentido. Tem que entender para que serve a escola. Eu olho... Lá, eu moro na periferia de Barueri. E eu já trabalhei muito em escola pública. Eu me formei como professor em escola pública. O professor não se forma em faculdade. A faculdade dá só um pedaço das coisas para a gente, e um mau pedaço. Infelizmente, a gente não usa quase nada. Eles ensinam aqui. Quando a gente entrar lá, a gente vai ver a coisa feia. E é só nós, é aquele monte de gente, cara. É impressionante. Primeiro dia que eu entrei na sala de aula. Mas eu continuo, eu dei aula há muitos anos lá. Dei aula há mais de 10 anos na minha vizinhança. Que é uma periferia, que é uma periferia violenta, pesada. Aquele estudante mais terrível da escola, o mais terrível, imagina o estudante mais... Esses que batem no professor. Quando eu, um dia, eu pedi uma pizza, e ele veio me entregar a pizza de moto. Quando ele tirou o capacete, eu olhei para ele. Falei, você não é o Jorge. Sou o professor. Você é o Jorge. Sou. Falei, você quer uma gorjeta, Jorge. Se você achar, se você achar, a voz saia fininha. E eu olhei o Jorge. Pegar a gorjeta e se afastar. E falei, não pode ser o mesmo cara. É muito diferente do Jorge que eu conheci. Aí, eu afiei meu olhar, fui ver os outros alunos que eu já tive. Um trabalhava no mercado empapotando compras. O outro trabalhava na farmácia. atendendo. E eu falei, puta que pariu. Olha para que serve a escola. É para isso que ela serve. E está dando certo. Essa gente toda, depois que a gente sai da escola, todos obedecem. tirando uma pequena parcela que vai cair para o crime, vai virar assassino, é isso aí. Se não tivesse na escola, também aconteceria. É para isso que serve a escola. Ela serve, e parece que ela funciona muito bem para produzir um tipo de cidadão obediente que sabe cumprir regra. No primeiro vídeo, isso fica claro. Eles cumprem a regra ali dentro. Agora, nos outros vídeos, a gente tem que ter uma lente mais aproximada para perceber o que está acontecendo na escola que faz com que esse sujeito que está lá dentro, de forma violenta, atingindo o tempo todo a instituição, agredindo a instituição, agredindo o professor, agredindo o estudante, agredindo o diretor, não há limite para ele. Ninguém lhe bota a canha lá dentro. É o rei. Você olha para esse cara, você fala assim, Deus do livro, o que vai ser esse cara na vida? Vai ser o Jorginho com a sua pizza na frente da minha casa. A gente consegue... Outro dia passou no Fantástico uma reportagem mostrando três estudantes brasileiros que receberam uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Um, acho que dois no MIT e um no Harvard, né? MIT e Harvard são as universidades que produzem o catarismo do futuro. Os pensadores que estão lá dentro são os caras que vão pensar o futuro. Os três estudantes viados em escola pública, nenhum deles veio de escola particular. os três eram pobres, de famílias pobres. Eu fico pensando no Thor, do Ayr Batista. Vocês acham o Thor um cara inteligente? O filho do Vico não precisa ser inteligente. Ele já é rico. Provavelmente esses três caras que foram lá para o MIT vão trabalhar para o filho do Thor. Para o Thor. O do Iberdás, as empresas do pai dele. Rico não precisa ser inteligente. Rico já é rico. Para resolver o seu problema. Quem precisa ser inteligente é o Thor. E a escola produz esses pobres. Bem capacidade. Que vão gerir o capitalismo do futuro. Lembra que você falou um certo horror do capitalismo mostrando como é que as mães muito cedo têm que sair de casa para poder ganhar o seu pão. O pai tem que sair de casa. O filho mais novo, o filho mais velho, o será quem tem também que tem que sair. Os pobres têm que sair. E os filhos dos pobres vão para a escola. Alguns deles vão virar estudantes do Iberdás. Da hora, né? Mas a maioria vai virar entregador de pizza, vai virar empacotador de mercado, vai virar palcomista de farmácia. A maioria. E eu encontro os meus hoje com filhos que já faz mais de 20 anos que eu dei aula para eles. Eles tinham 11 anos e estavam na quinta série. Eu lembro a primeira aula que eu fui dar cheguei em uma escola da periferia e o diretor falou nós só temos quinta série. Por quê? Porque nenhum professor quer entrar nas quinta séries. é o pavor de qualquer professor. Hoje deve ter mudado o que eles vão comentar um ano. Mas aquilo está sério. Agora é o sexto. Agora é o sexto. Agora é o sexto. É o lugar onde o menino sai de uma professora que vai sair e entra com 50 professores que não estão ligando para ele. Então ele acha que ele entrou no caos e eu trabalhei muitos anos no quinta série. E eu encontro esses meninos que estão vivos no mesmo bairro que eu fazendo essas coisas. Moço, já. Nós fazemos isso. Nós preparamos as próximas gerações de obedientes. É o que nós sabemos. esse é o papel do professor. Mas a gente precisa voltar a olhar para a escola essa escola segunda para poder encontrar ali dentro aonde está esse germe que faz com que uma vez que ele saia de lá ele se torne um bom cidadão porque é impossível avaliar para quem olhar para a educação hoje é impossível você avaliar que a próxima geração será bem educada ou bem obediente você fala velho só levantar um arquivo e revolucionar os caras vão acabar com tudo é um caos mas não é ele sai para trabalhar quando ele vai pedir lá o cara fala assim só você tem que ser bem educado com o cliente pode deixar mesmo se fosse o professor você zoou na sala de aula pode achar não há problema você pode até achar é porque aí no mundo do trabalho ele precisa obedecer quem não aprende a obedecer na escola não aprende a obedecer nunca se ele não tivesse sido ensinado a obedecer ele não obedecer em tudo é isso que ele entra lá com 6 anos 7 anos e sai com 18 a escola existe e ensinando a mesma coisa vocês sabem que na escola se ensina a mesma coisa dos 7 aos 18 anos a mesma coisa ela vai ficando um pouco mais difícil um pouco mais chata meu filho tem uma camiseta da hora ele fala assim a escola é um lugar maravilhoso as aulas são chatas demais pode ver que meu filho que já saiu da escola lá do bairro ele toda a noite ele fala lá na saída eles adoram a escola vai vir no pátio no intervalo como é que é legal na escola agora você entra dentro de uma sala de aula é o terror eu trabalhei numa escola que o diretor mandou um bocadeado por fora da porta vai entrar no carro o professor com o cigano